Vamos fazer uma bagunça aqui agora E quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver Ai de ti, ai de ti, vai se amarrar Sou bacana e sou bem de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Sai do chão e vem Comigo é na paz do bem Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz Não tem chove, não pode É desse jeito que eu sou Comigo é na paz do bem Comigo é na paz do amor Comigo não tem disso, me diz Não tem chove, não pode É desse jeito que eu sou Faz barulho aí, valeu Vamos seguir a bagunça agora Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, se não te for Eu quero esse amor Tira o pé do chão e vem Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar Veja a galera do Acre Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Segurou, segurou, segurou Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu te farei pra os que não vou te deixar Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Yeah, are they?